Boa tarde aos telespectadores, a TV Diário, nós estamos ao vivo, direto do Belo Jardim, acompanhando a aposição do padroeiro da cidade, São Sebastião. Você vai acompanhando com a gente aqui ao vivo na TV Diário o andor de São Sebastião, acabando de sair aqui da igreja Matriz do Belo Jardim. E a gente vai acompanhar pela cidade o trajeto da festa do padroeiro, hoje 20 de janeiro de 2023. O andor de São Sebastião, são centenas e centenas de fiéis aqui do Belo Jardim e em toda a região que acompanha há muitos anos a aposição de São Sebastião e o padroeiro de Belo Jardim. O andor vai saindo aqui da frente da igreja, vai na frente da igreja de Belo Jardim, os sinos tocam, vão comunicando então a saída do andor do padroeiro. Você vai acompanhando aqui, o pessoal já está espalhado pela Praça da Matriz. Muitos fiéis, crianças, idosos, homens e mulheres, fiéis de São Sebastião estão aqui acompanhando a processão. A gente está presente aqui, a deputada estadual, Nebra Almeida, que é de São Sebastião e do mundo, vai ser deputada também pela cidade de Belo Jardim, que veio para cá, está aqui com os seus equipes, com os regionários e amigos da cidade de Belo Jardim que estão acompanhando a Nebra Almeida. Ela está aqui, vai caminhando aqui no meio do povo, conversando com amigos. Nebra Almeida é fiel, do bom Jesus, muito católica, participa sempre dos eventos religiosos e hoje a gente está aqui acompanhando, trazendo aqui as imagens da TV Diário, que vai fazendo a cobertura aqui da processão e trazendo o registro das imagens das pessoas que vão participando, que vão participando aqui. Debra vai participando, ela vai acompanhada aqui de Sofia, sua filha de Debra está aqui, junto com o namorado, Marcinho e toda a família que vão fazendo parte aqui da equipe de Debra, fez parte da campanha e junto com os amigos e co-religionários que vão acompanhando a processão de São Sebastião. São gigantes, são muito grandes, com muitos filhos que acompanham. Claro, não é do tamanho da processão do bom Jesus, é de São Bento Nuna, que é uma das maiores de Pernambuco, mas é muito grande, uma estrutura muito bonita também aqui em Belo Jardim, na processão de São Sebastião. Vocês estão ao vivo, pela primeira vez, a gente na TV Diário faz a transmissão aqui da processão. Então a gente está aqui no meio do povo, andou, passou, vocês viram a saída, e a gente está aqui na igreja da Matriz, em São Sebastião, em Belo Jardim. São fiéis que se espalham pela praça, a pessoa está com som na igreja, onde será a missa campal, a missa será aqui. E aí a população vai dando uma volta na cidade, e daqui a pouco retorna aqui à frente da Matriz, onde será a missa campal. Você vai acompanhando, ó, crianças, muitos, muitos mulheres, muitos homens, idosos, fiéis. São Sebastião, o casal, o pessoal, que vai ser participando aqui da processão, o pessoal que vai participando aqui da processão de São Sebastião. Bando, segura ela acesa, por favor, enquanto eu pego aqui. Bota o dedo do dedo, assim, vou tirar aqui um. Bota o dedo do dedo, assim, vou tirar aqui. Isso, bicho é repórter, é filmador, é tudo, eles enrolaram, é motorista. Aí, ponto eu nisso, ó, obrigado. Vou botar lá aqui, aí. Valeu, eles obrigadão. Vou botar lá aqui. Aqui. Ah, agora fica. Fica no grau aqui, agora. Vou fazendo a imagem aqui. Aê, eu estou ao vivo aqui fazendo... Aê, pessoal caminhando aí na posição, tá bom? Chega que está aqui. Juntos, Giel, de São Sebastião, pessoal vai caminhando aqui. A gente está no centro do Belo Jardim. Fazendo, então, a caminhada você vai acompanhando com a gente ao vivo. A processão de São Sebastião, você vai dizer que tem uma... Cada cidade tem sua particularidade, né? Aqui em Belo Jardim o comércio não fecha, né? Principalmente o pessoal costuma fechar o comércio na processão. Aqui não, aqui continua. O pessoal deixa aberto. Alguns comércios vão ficando abertos. A gente vai acompanhando aqui muitos idosos que participam aqui. Então, está aí as imagens. Estou fazendo aqui a imagem para vocês. A gente vai acompanhando aqui. Pessoal da vida. A TV se liga Belo Jardim, está ali em Fernando, está horrível ali participando. Grande Fernando, a TV se liga, está ali participando. A TV se liga Belo Jardim, um dos maiores canais de TV de comunicação em todo o estado de Pernambuco. Lá na frente, vocês vão vendo a imagem. Então, lá de São Sebastião, andou, vai lá na frente. Passando ali na frente do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Você vai acompanhando aqui com a gente. A gente vai acompanhando aqui com a gente. Obrigado.